E se hoje é FDC, um alfa do Mandela Vai, 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 na moral, na moral, todo mundo na moral Nem reage, caralho, nem reage Vai, caralho, vai, caralho Ninguém se mexe nessa porra Ninguém se mexe, todo mundo na moral Todo mundo na moral, caralho O alfa do Mandela tá presente E vocês estão rendidos Todo mundo tá rendido, todo mundo tá rendido Bota, 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 b Bota, 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 bota o outro, ele bestia e seu partido Vai, o alfa do Mandela ataca a Glock engatilhada Menor site que tá oi com a Glock engatilhada Vai, vai, vira bunda puta que eu atira Pira a boca, erra na boca Pira a boca Pira a boca, pira a boca Passa na rua da boca, vê se eu tô no plantão Se eu tiver vai sarrando a bunda em cima do oitão Por onde eu passo elas param Pousa, frisa Sarra com a buceta que eu tô com a espingada Sarra, sarra com a buceta que eu tô com a espingada Sarra, sarra com a buceta que eu tô com a espingada Por onde eu passo elas param Pousa, frisa, frisa Mas ela quer fuder com o alfa de segunda a segunda-feira Então sarra piranha, sarra piranha No menor de bandoleira Sarra piranha, sarra piranha No menor de bandoleira Ela quer fuder com o alfa de segunda-feira Sarra piranha, sarra piranha No menor de bandoleira Sarra piranha, sarra piranha No menor de bandoleira Bota, 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 bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, 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 bota Tchau, tchau